Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os recebidos do mês. Vocês sabem né, se tem recebido é sinônimo de desapego lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, segue aí, é Ficando Gata A. E é isso gente, vamos lá que tem muita novidade de cabelo, tem produtos de skincare até amaciante. Gente, tenho certeza que vocês vão gostar, então deixa o like e se bora. Bom gente, primeira coisa que eu recebi foi dessa marca que eu amo, inclusive eu tenho uma água micelar deles que é a Bioderma. Eu vou deixar o endereço aí das marcas aparecendo aí na telinha pra vocês e eles me enviaram uma das águas termais, né, que eles têm lá. Não, não é água termal não, falei errado, não tem nada a ver Bia, é água micelar. E eles me enviaram essa Sensibio H2O, H2O, Sensibio H2O. Parece que é pra pele sensível, gente, olha que maravilha. A que eu tenho tá até ali ó, é a Pigment Bio H2O. Aquela é mais pra remover manchinha da pele e tal, e eu gosto muito, então muito, muito obrigada Bioderma. Com certeza eu vou usar a minha, faltam os dois dedinhos pra acabar. Então ó, vai ser maravilhoso, de grande valia, muito obrigada. Já, gente, essa outra caixona aqui veio da Haskell e eles me enviaram muitos produtos, muitos. Veio numa cestinha super fofa. Eles enviaram a nova coleção de esmaltes deles, que é o Jardim em Cores. Tem muitas cores lindas, tem um verdinho, lilás, dois tons assim de laranjinha, um amarelo bem fofo. Aí vem também lixinha, vem toalhinha, tudo com muito carinho, assim. A Haskell é uma marca que eu gosto muito, assim, dos produtos. Eu acho que eles são super atenciosos, enfim. E eles me enviaram a linha de Murumuru, que é uma das minhas linhas favoritas. Shampoo, condicionador, máscara. A seiva nutritiva, que eu nunca tinha testado. E, gente, o óleo concentrado de Murumuru, que eu também nunca tinha testado. Eu só tinha usado shampoo, condicionador e máscara. E eles me enviaram a linha Detox, que eu amo. Eu uso pelo menos uma vez por mês essa linha aqui, eu gosto muito. E é incrível, gente, porque eu uso ela antes de ter o canal. Quando que um dia eu ia imaginar, né, que uma marca ia estar me enviando, assim, produtos que eu gosto tanto. Então, muito obrigada ao pessoal da Haskell, com certeza eu vou usar tudo, tudo, tudo. Vou confessar, gente, que eu já fui ansiosa e já abri esse recebido. Inclusive, eu já estava usando. Eu recebi da Payot. Eles me enviaram as duas novas paletas de sombra deles. A que eu estava usando era essa aqui, ó. Ela tem tons, assim, mais quentes e essa tem tons mais rosados. E uma ring light, que com certeza eu vou colocar aqui em cima da minha penteadeirinha. Deixa eu mostrar pra vocês a minha favorita. Eu estava usando muito. Aí eu falei, Bia, para de ser cara de pau. Volta isso pro press kit. Depois que você mostrar, aí você volta a usar. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Vou tentar chegar bem pertinho pra vocês verem as cores. Tem tons, assim, bem terrosos. Eu gosto muito, tem tons mates, cintilantes. Então, muito obrigada ao pessoal da Payot. Muito obrigada. Lembrando, gente, que essa é uma coleção assinada pelo Alê de Souza. Acredito que seja algum maquiador, assim, expert, né? Ou maquiadora. Porque Alê pode ser tanto de homem quanto de mulher, né? Não sei. Será? Deixa aqui embaixo nos comentários se você souber. Então, ó, tá até o nome aqui. Então, muito obrigada ao pessoal da Payot. Muito obrigada mesmo. Eu amei. Recebi, gente, uma caixinha da Darrow Actine, que eu tanto amo. Com três cores de protetor solar. Com certeza eu vou acabar desapegando algum pra vocês. Então, tem esse aqui que é para as peles claras. Peles morenas e peles morenas mais. Não sei se dá pra tom de pele retinta. Eu não sei. Tinha que abrir, né? Depois pra dar uma olhadinha. Mas, resumindo. Eu uso esse aqui pra pele morena. Eu gosto muito. É um protetor que não deixa a pele oleosa. Ele deixa a pele sequinha. E eu uso já, assim, há bastante tempo. Eu gosto de usar no dia a dia. Aí, depois eu venho, passo um blushzinho. É demais. Muito obrigada, né? O pessoal da Darrow, da Actine, por sempre lembrar de mim. Sempre me enviar. Já esse outro press kit, gente. Eu achei muito fofo. Porque ele veio cheio de aviõezinhos. Aviõezinhos. Olha que coisa mais linda, gente. Veio um relógio, ó. E eu recebi do pessoal da AliExpress. Esse relógio já tá guardado para um ser humaninho. O Arthur, na hora que ele viu, ele falou, é meu. Ele enlouqueceu. Tá explicando aqui, ó, como realizar as compras. Eu vou confessar que eu nunca comprei nada lá. Mas eu conheço pessoas que compram e gostam muito. Então, muito obrigada ao pessoal da AliExpress. Com certeza, faremos bom proveito do relógio. No caso, quem vai usar é o Arthur, né? Bom, gente. Já nessa caixinha aqui, eu recebi um press kit da Kiss New York. E dessa vez, eles não enviaram maquiagem. Eles enviaram kits de unhas, colantes. Eu achei muito legal. Nunca usei, nunca usei. Eu tô doida, assim, pra testar. Se eu chegar a usar, eu mostro pra vocês lá nos stores. Eles enviaram essas duas aqui, ó, com esse tom, um rosê. E eles enviaram também um preto, uma unha preta. Eu até deixei ali na minha penteadeira, porque um dia eu ia colocar. Ah, acabei que eu não coloquei. Mas muito obrigada ao pessoal da Kiss New York. Eles também sempre enviam as coisinhas. Eles enviaram mês passado, uma caixa de cílios. Eu não sei se vocês lembram. Muitos, muitos cílios, assim. Então, muito obrigada. Já essa caixa, gente. Olha que coisa mais linda. Eu recebi do pessoal da Pro Hall. Não sei como que pronuncia o nome dessa marca, assim. Eles enviaram vários produtos capilares. Eu já tinha ouvido falar, mas vou confessar que eu não testei nunca nada deles, assim. Aí eles enviaram uma linha de home care, ó. Tudo embaladinho, tudo no plástico bolha. Então, aquele lá era o shampoo, o condicionador. Aí tem a máscara, ó. Tudo muito bem embaladinho. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Porque ele é vermelho. Ele é diferente dos outros produtos. Ah, que legal! É uma máscara em spray 12 benefícios. É... Absolute One. Olha, gente, que chique. Hum, e o cheiro é bom, hein. Dá pra sentir daqui. Então, muito obrigada ao pessoal da Pro Hall. Pro Hall. Não sei como que pronuncia. Desculpa aí. Mas, com certeza, eu vou usar os produtinhos. E eu vou acabar dando, né, desapegando algum pras minhas meninas também. Porque elas merecem. Gente, nessa outra caixa, veio um shampoozinho a seco da marca FU. Renovação instantânea. Vou confessar que eu sou uma pessoa que eu aprendi a gostar de shampoo a seco. E eu achei legal porque vem um negocinho, uma bolinha aqui dentro pra mexer o produto, ó. Tá vendo? Eu... Aqui tá escrito, explicando certinho como que usa. É pra um cabelo limpo, renovado, por até 24 horas. Revitaliza os fios. Olha que maravilha! É pra aplicar de uma distância de 20 centímetros. Ai, gente, ele é da marca Jequiti. Ele é da Jequiti. Olha que legal. A Jequiti que lançou esse produto. Que coisa! Então, muito obrigada ao pessoal da Jequiti. Com certeza eu vou usar. Com certeza eu vou testar. Muito obrigada. Gente, nessa outra caixinha, eu recebi três acessórios lindos da Priscila. Ela é minha seguidora. E ela tem uma loja também. Que é a More Gil Acessórios. Ela me enviou uma tiara lindíssima. Que com certeza eu vou usar. Pri, com certeza. Uma pulseira que tá super em alta. Tá usando muito, né? Esse tipo de pulseira. E esses lacinhos, ó. Que é a coisa mais linda. Eu vou deixar o Insta da loja dela aí. Se vocês quiserem, entra lá pra ver os produtos e tal. Parece, assim, que tem muita qualidade. Eu vou abrir a pulseirinha. Eu ia abrir o lacinho. Mas depois eu abro. Eu fico com dó de rasgar a etiquetinha. Olha, gente. Que coisa mais linda. Tá usando muito. Eu vou já até colocar. Então, Pri, muito sucesso pra sua loja, viu? Muito obrigada pelo carinho. Ó, gente. Coloquei já. Olha que linda. Próxima caixa, gente. Veio da marca Sachet. Essa marca eu já ouvi falar. E eles enviaram muitos produtos também. Eles enviaram esse levinho para proteção de ar. Eu achei bem legal o design, assim, dos produtos. Tudo muito bem embaladinho. Veio esse óleo capilar também, que é o Argan Oil para nutrição profunda. E olha que fofura a embalagem do shampoo e do condicionador. Na verdade, é uma máscara condicionante. É de aloe vera e cafeína. Muito obrigada ao pessoal da Sachet por ter me enviado esse kit. Muito, muito obrigada pelo carinho, por acreditar no meu trabalho. Recebi, gente, mais produtinho de cabelo. Agora é da marca Hidra Cosméticos. Eles me enviaram até o portfólio, ó. Tem muito produto aqui. Muito. Eles foram, assim, muito gentis. Eles enviaram shampoo, condicionador, leave-in. Aí tem algumas máscaras, assim, ó, em sachê, que é perfeito para levar em viagem. Tem uma máscara líquida. O pessoal tem gostado, né, de fazer máscara líquida. Tem também um sérum. Olha que coisa mais linda, que coisa mais chique. E, além de tudo, um potinho com balinhas, que está escrito mini doses de alegria para o seu dia. Então, muito obrigada ao pessoal da Hidra também. Eu vou testar tudo. Depois eu conto se eu gostei. Muito, muito obrigada pelos produtos. Gente, essa caixa está tão pesada, tão pesada, que eu recebi um carregamento de nanovim. Amo nanovim. Eles enviaram argila preta. Máscara. Minha filha, tem muito tônico aqui dentro, de todos os tipos que vocês pensarem. Tônico de alho, tônico... Olha isso aqui, gente. Tem muito, 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 muito produto. Eles foram assim também, muito gentis. Ó, tônico de todos os tamanhos. Tem o shampoo pré-tratamento, que eu usei demais na praia. Tem o óleo de argã, que ele é enriquecido com a vitamina A. Eles enviaram também um suplemento alimentar em cápsulas de fibras. Isso aqui é para quem quer ficar em forma. Tem o chazinho detox. Amo chá detox. Com certeza já vou começar a fazer uso. Então, muito obrigada ao pessoal da nanovim. Vocês são muito legais. Eles são muito simpáticos, assim, nos bastidores, sabe? Então, muito, muito obrigada, viu? Com certeza eu vou usar tudo. Agora que eu estou de casa nova, estou recebendo... Também tenho recebidinhos de dona de casa. Recebi esse downy, gente. Uma fragrância nova. É a fragrância mística. Para minhas roupinhas ficarem cheirosas. Pensa num trem que é cheiroso. Eu não vejo a hora de lavar a roupa. Gente, muito bom. Sério. Muito bom mesmo. Se você ver no mercado, só abre assim para você sentir o cheirinho. Você vai lembrar de mim. É com a embalagem roxa. Muito obrigada. Ele é concentrado. Então, rende bastante. Muito obrigada ao pessoal da downy. Se vocês quiserem enviar mais, pode enviar. Porque eu não acho ruim, não. Pode enviar. Muito obrigada, viu? Estou brincando. Não. Para tudo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. É um press kit que eu recebi da Natura. E aqui dentro tem quase... Quando eu e minha mãe abriu, ela estava comigo. Nós duas enlouqueceu. Tem quase 10 hidratantes corporais. Minha filha, você não tem noção. Pessoal da Natura arrasou nesse press kit. Vocês arrasaram, gente. Que ideia genial. Muito obrigada. Com certeza eu vou compartilhar com vocês. Aí, gente. Tem um de várias fragrâncias, ó. Essa aqui é de ameixa e flor de cerejeira. Esse é de folhas de limão e graviola. Macadâmia. Tem de flor de lis. Algodão. Que vou confessar que foi meu cheiro favorito. Enviaram um também dessa linha todo dia. Então, muito obrigada. Se eu ficar mostrando tudo, gente. Vocês vão assim. Ficar aqui duas horas de vídeo. Então, muito obrigada ao pessoal da Natura. Assim, gente. Sério. Eu amo hidratante. Minhas seguidoras sabem. Assim, vocês arrasaram demais nesse press kit. Sem brincadeira. Gente, a última caixona tá pesada. Eu recebi da Globo. Que é uma caixinha de assinaturas. Aqui dentro tem produtos de dois meses. Então, por isso que tem bastante produto. Tem o argila. Gente, eles colocam na caixinha argila. Tem essa máscara que eu tô doida pra testar. Que é a Yaluquita. Ouvi falar muito bem. Muito bem. Álcool em gel. Máscara facial. Ruby Rose. Livin da Fina. Sabonete Primer da Fina. Livin da Mr. Hair. Shampoo da Mr. Hair. Ampola da Mr. Hair. Um cronograma babado. Com embalagens enormes. Olha isso aqui, gente. Da Fina. Então, muito obrigada ao pessoal da Globo. Vocês estão arrasando assim nas caixinhas. Eu nunca vi uma caixinha assim de assinatura. Porque a gente acaba... Que a gente fica sabendo, né? Que compensasse tanto assim. Porque vem muito, muito produto. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou finalizar o vídeo com a caixa aqui no meu colo. Porque agora eu vou ter que arrumar essa bagunça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o seu recebido favorito. E além disso tudo, gente. Como eu estou morando no apartamento, eu também tenho recebido muitos boletos. Aqui embaixo da minha porta. Muitas contas. Então, não é só recebido gostoso que eu estou tendo, não. Mas é bom, né? Faz parte. Graças a Deus a gente pode pagar sem dificuldade, né? Não estou reclamando, não. Só estou brincando com vocês. Mas é isso, meus amores. Beijo. Amo muito vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo. Tchau. Hoje foi... Ah, meu Deus. Hoje foi um recebidão. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.